Depois vocês dão uma olhada nesses cofes aqui, ver o que que tem que eu não... Eu só to botando as coisas aqui dos drops. Os cachorros, os cachorros. A abóbora tem bastante também. Troca aqui, é bom ou não? É, eu pego elemento lá, né? Que essa armadura da gente seja elemento. Graças a Deus o Moisés trocou o... Esse negócio ai... Como chama? Ah, esse... Olha... Gente, meu Deus! Um gerador... Um gerador? Escudo modesto com escudo. Você viu a base que ta aqui na Ilha dos Castores? Eu vi. Os muros dela é duro. Nossa, o que será que ta com medo? Que isso? É uma desgrada puta. Então ta. Caraca, vocês dois tão se atirando ai. Nossa, ta uma guerra aqui dentro da casa, Moisés. Vem botar a moral aqui, Moisés. E quem você acha que... É o Moisés esse ai? Nossa, o que é que é isso? Achei que era o palibo que tava brigando com você. Nossa, o que é que é isso? Nossa, o que é que é isso? É o Palí... Oh, Padre? Você ta perdendo, Padre. Eu to... Eu to, eu to ele né... Eu to matar um... Bom, mãe. AACAPATO PUDO! Uhhh! Você ta atirando aqui de um monte no Bruno. Vem cá, ô palhaço Vem cá, ô palhaço Vem Corre não, miséria Vem cá Tá correndo por quê? Tá ficando tontinho, tá? Tá ficando tontinho, tá? Vem cá, ô pereba Vem cá Vem cá Vem cá, miserável Correu, foi? Correu, vagabundo Vem cá, arruma Treta com alguém do teu tamanho Só tem vergonha Toma, miserável Vem cá, vagabundo Vem cá, miserável Vem cá É, dois contra um Peraí Peraí Eu vou pegar no outro O Ivo vai pegar aquelas bombas Eu vou pegar no outro Só vem Bora Vem 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 Que ele tá preso Pode matar Que ele tá preso Pode matar que ele tá preso Mata Meu Deus Peraí Não, quem foi o ladino Que botou um grifo Aqui no meio da cama Quem foi? É, o O covalho nasceu aí na cama Toma A porrada nos cornes Vem no soco Ô covardão Vem cá no soco Tu não é o Bam, bam, bam Ó O bichinho é vagabundo Só quer vir na espadinha Vagabundo Vagabundo só quer vir na espadinha Sem vergonha Eu quero acertar o palito Tá indo na frente Se você quer Oxi Eu não tô gostando Cada vez que morre Vem esse grifo aqui na cama Meu Deus Daqui a pouco vai ter Só grifo aqui dentro da base Meu Deus Correu? Vem cá miserável Vem cá miserável Vem cá orelhoso Ué, qual é o botão que falasse Marinha que coisa aqui Ah O botão Faz o que? Ué, cadê o Ah, tá aqui Tá aqui Aí Hum Ah, o grifo tá Ih, o grifo tá me seguindo Feito doido, ó lá Parece um doido Para quieto, grifo Ah, eu vou lá Eu vou lá Vou tá indo porque eu vou Tá aqui na seu agora O sem-vergonha não sabe vir Não sabe vir na Na mão Quer vir na espadinha É muito caco mesmo É muito caco esse Bruno O covarde não sabe vir na mãozinha O covarde não sabe vir na mãozinha Quer vir na espadinha Seu covarde Seu covardão Seu covardão O que falta pra mim Falta Não sabe vir na espadinha É que não dá É que não dá É que tá fraca Pernas Sapéis Capacete E mãos Mãos, mãos Aqui Aí Aqui ó Vou soltar aqui Opa, ali mandando só de cueca aqui Bota a roupa, tem roupa ali dentro do cofre Nossa, que clima horrível Horrível, se todo começo não dá pra enxergar nada Cadê os meus leões marsupiais? Cadê os nossos leões, Marinha? Tá aí fora Aqui fora? É, tá aí fora, onde que o Bruno fez essa parte aí Ô burro, vou ver se tu bota uma porta aqui, né? Tem três aí, ou não tem boa não Eu não Essa tua base bizonha aqui não dá Bolinha de pelo Como é que é? Moisés Marsupial É E cadê a... E cadê a... Eu sou a Marinha? É, a bolinha de pelo Mudou o nome pra bolinha de pelo? Ó, a bolinha de pelo E aí, Leandro? Vamos acasalar, vamos Vamos fazer um filhotão aí, muito bonitão Acasalamento Opa, já tá, já tá, já tá, já tá ativado Já tá ativado, já tá Tcha, 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 tcha E aí Tem uma skin pra Ripper aqui Nem sei se tem Ripper aqui Skin transparente Hum Ganhei E aí, cinquenta elementos No drop que eu peguei agora Não, é esse Qual é o que é o mais alto? Ah, esse aqui, ó Esse é o mais alto Trava o foco, né? Go back Tcha, 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 tcha Tchará, 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 tchará Acasalando 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 Eu ontem tentando achar uma porta aqui Não vi que isso aqui não tinha uma porta Aqui perdeu Aqui perdeu o lote Perde Você tem que ir lá pro cá Ah, o Bruno falou que você tem que ir aí no teleporte e chamar pelo controle Eu não sei como é que faz não Mas daí tem que fazer outro controle, né? Ah, é outro controle? Não, daí tem que fazer outro controle O cara vai ver que mal tem que fazer Ficar fazendo outro controle Ah, é verdade Que você volta Pelado, não é verdade? Aliba, aliba, aliba Aliba, aliba, aliba Aliba, 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 aliba Aliba, aliba, aliba Muito bem É... Nós estamos de grifo Opa Opa, opa Muito bem Eu vou atrás de um Quetzal Um Quetzal Um Quetzal Um Quetzal O que? Um Quetzal Ahn? Ele é um Quetzal Não entendi Eu acabei de ver um Quetzal De um Morro do Disco Verde Estou pressentindo que vai ser macho Oh, um minuto pra gestação Que rápido, hein? Dois minutos E aí? Ele tem dez minutos pra gestação de novo Oh, louco Aí sim Muito bem Muito bem Muito bem Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Ah, ah, você Ah A gente vai precisar de roupa, né? Roupa de frio Com essa fortitude aqui Eu não tenho fortitude Acho que não Acho que tem mil Oh Muito bem Estou pressentindo que vai aparecer O Predador Cruel aqui Eita Será que o Predador Cruel vai renascer? A cor dos dinos desse evento Estão tudo cor escura É cor de vinho Marrom Que evento é? Evento de Halloween Ah Carninha Carninha Ah, se bem que eu nem preciso, né? Já tem a... Muito bem Vamos achar um Ketzel Um Ketzel Só vou esperar que nasceu O Mini Leão Por favor Seja macho Seja macho Seja macho Seja macho Seja macho Vai vir macho Vai vir macho Vai vir macho Aí o Predador Cruel vai renascer Nossa Senhora Aqui está esbanjando tanta carne Que tem até carne de cordeiro no coxo agora É É, uma geladeira aí, né? Não No coxo No coxo Ah, no coxo Uhum Não está usando O que está tomando? Kibos 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 Tem kibos aqui na geladeira E também tem comida Para derrotar Rifle É, tem bastante rifle aqui dentro do armário E tem um pouco de munição Deixa eu ver Esse que você está olhando aqui É esse próprio? Não Esse aqui é de skin Você pode olhar Essas skins aí Ver se te interessa O armário é O armário é O armário é O armário é o coxo É esses coxas Cadê? Esses coxas, é Espera aí Se eu vou botar as coisas que eu peguei dos drogas aqui Aqui, ó Vou botar a munição aqui dentro E vou botar as armas que eu consegui no droga aqui dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um Aí, boa Beleza Muito bem Oh, mas já está escuro Oh, meu Deus Até arbalete eu peguei no droga Opa Opa Nasceu 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 E aí Isso Só sai fêmea Aí Oito de manhã Tá pelo bem Mas vocês tem um FMK É só mudar o set Tá bom FMK É que eu não sei lidar com esse mod, não Não, Marinha O FMK Quando tem um FMK Você sabe que tem um de set Azulzinho Aciano Aí, menina Agora você vai crescer Cresça E apareça Boa Certo Ó, no armário de armas Tô botando um monte de armas que eu peguei nos drops, viu Aqui FMK Aqui, ó E ó E na foto dela Deu sim Aí Agora tu vai virar hominho Ô, amor Tá botando bichinho virar hominho Vai virar hominho Eu quero predador cruel Ó, demora Aqui Nossa, eu peguei tanto rifle de cano longo Aí Meu Deus Pronto Agora você é macho Entendeu? Macho Vamos botar teu nome aqui Aí, ó Opa Predador cruel Está de volta Né, garoto? Vamos botar a célula Vamos botar a célula O que o Bruno tá falando aí Esse energúmeno? O que que ele tá fazendo? Tá, tá se invocando com o palibro de novo, né? O Bruno botou aqui, já sei que ele tava parado aqui Mas, não toma a sua boca É, quem é se eu tomasse por alguma coisa? Você não pegou a armadura, você sabe que a armadura TEC aqui Tá legal. É, arbalete, arbalete, arbalete. Nossa, que escuridão. Vamos botar um gama aqui. Arbalete aqui dentro do cofre que eu acabei de colocar. Beleza, vamos pegar um arbalete. Peguei acho que uns três ou quatro arbalete agora. Aqui, arbalete. Vamos botar o arbalete aqui no lugar aqui de coisa, beleza. Serelto. Agora vamos ver munição, munição de arbalete não tem, munição de arbalete não tem. É, aí a munição eu não peguei não. Eu vou fazer a munição. Tchau. Tchau. Aqui. Armas. É, munição. Aqui. Isso. Vai mais. Alguém quer munição de arbalete? Um pouquinho. Hã? Alguém um pouquinho pra não. Eu tenho. Nossa, eu peguei até pólvora no drop. Deixa eu botar aqui dentro, quem precisar fazer alguma coisa, está aqui dentro dessa bolona. Olha aqui ó, vou soltar aqui, 30 munição de arbalete pra quem quer. Palibra, onde é que tu tá? Oi Ney, peraí. Só pegar, tô pegando uma arma até aqui. Hã. Fica com o seu elemento no corpo, tá? Senão, não vira. Tô aqui. Soltei. É tu, Grifo, que eu tava voando ontem? Que tá meio abobalhado. Ah, tem Grifo aqui dentro desse negócio aqui de guardadino, hein, gente. Que precisar. Uhum. Peraí, não é isso aqui não. Deixa eu ver. É, isso aqui sim que eu estrapolei na velocidade dele. Aqui, come isso aqui. Ah, pega outro Grifo, muda. Aqui tem um monte de Grifo aqui dentro, Mô. Eu, eu, eu dei a, a coisinha pra ele agora. Ah, poção de esquecimento. É, poção de esquecimento. Eu peguei esse, 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 largato de ficar na água, ele é bom. Bariônex. Tem Bariônex aí. Tem, aqui dentro dessa coisa de ficar. Vindo aqui dentro, ó. Ah, é? Bariônex bom, eu ia domar um, um, um tubarão. Mas o tubarão era muito forte, eu saí correndo. Ah, então, peraí, se tem Bariônex aí, que eu ia atrás do, que é, se vai pegar um Bariônex na patinha. Ah, tá aí dentro. Vem cá, Bariônex, vem cá. Aqui, Bariônex. Eu dupei, você sabe o jeito que eu comeu os bifes, né? Uhum. Tá tudo explodido isso. Uhum. Mas ele me salvou dentro do pântano. Ah, é? Muito bem. Foi bom pra mim. O Pai Dador Cruel é o Pipoca. O nome dele é Pipoca. É, Pipoca. E aí, Pipoca, tá pronto pra... Aqui não tem clone, né? Não dá pra clonar. Mas beleza, isso tem. Não tem? Aqui não tem clone, não. Não tem não. Não tem clone. Nossa, tá lotado dessa... Dessa pokebola aqui nos drops. Ah! Aqui é só fazer com metal, né? Tem uma cama... Tem uma cama... Uma... Câmara de clonagem. Vamos ver. É... Vamos fabricá-la, então. É feita... É feita no... Tec. Replicador. Vamos testá-la, então. Aqui. Clon... Aqui é lá. Vamos ver. Se tem recursos... Que que falta, filha? Ah, faltou elemento? Vamos botar um... Sem elementos aqui, então. Deixa eu ver quantos elementos eu tenho aqui pra poder ajudar. Aí já... Já tô fazendo, Marinha. É que eu tinha... É que eu morri do azeio, né? Daí veio... Ah, veio os elementos. Veio um monte... O que? Luva. Luva? Ah, então vai que der no meu corpo que eu consegui... Armadura Tec. Vamos ver onde é que vamos botar essa coisa aqui. Acho que vamos botar aqui fora, né? Deixa eu ver. Vamos botar aqui fora pra ver como é que funciona a paradinha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se essa coisa aqui é muito grande. Sai. Meu Deus, isso é grande. Isso tem que ser lá fora. Enorme isso aí. Isso tem que ser lá fora. O louco. É, isso aí precisa clonar o processo. Eu tenho uma luva aqui, mas ela tá... Pode jogar? Pode. Bom, a energia eu acho que dá até aqui, né? Vamos ver. Eu joguei. Vamos colocar. Mas ela tem que consertar. Falando. É só ir ali na bolona que tem recursos lá pra consertar. Caramba, o bicho é gigante. Tá, e aí, 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 ele só vai dar... E aí, ele só dá dentro da... Ah, eu acho que ele só... Eu acho que ele tem que ficar acoplado na base, né? Em cima de fundação, eu acho. Tem bastante fundação ali dentro do armário encostada na bolona. Então, vamos pegar, então. Ô, meu Deus. Esse bronco tá aqui atrapalhando a vida. Tá onde, ô, Marinha? Eu vou guardar ele. Aqui, nesse copo aqui encostado na bolona. Ah. Aí, material de construção. Fundações. Aí. Beleza. É pronto o seu vaso? Não, é esse que tá aí... Lá de fora. Ah, agora é na pokebola, então. Se alguém precisar. É tanto grifo aqui que... A gente... A gente não precisa andar dois passos que já acha o grifo. Muito bem. Opa, o grifo que tem pelo mapa. Opa, dá pra colocar aqui em cima. Legal, vamos ver. Colocar num canto, né? Pra não atrapalhar a passagem ali do finalzinho, né? Deixa eu ver. Aqui, né? Acho que aqui já dá, né? Deixa eu ver. E aí, Palibro? Acho que aqui ficou legal, né? Guardei o Bruno. Ficou legal, né? Agora vamos pegar o... Tá pegando energia aqui? Não, mas tem esse cogão animal. Não seja muito útil. Um animal que não seja muito útil. Cadê o Bruno? É? Foi o Bruno. Eu achei esse Rex aqui fora. Achei na rua agora. Pega ele, ó. Aonde, Marinha? Esse Rex tem cela aqui, ó. Precisa de cela? Pra você levar ele lá? Eu acho que não. Vou levar na... O Rex aqui, ó. Ah, eu acho que precisa, né? Pra poder botar ele lá dentro certinho. Eu vou fazer a cela. Ah, tira do outro Rex aí do lado, ó. Ué, que que houve com a ele... Ah, tá. Isso aqui é outra. Essa aí é o Bruno que dormiu. Ah, tá. Cadê? Esse Rex aí que eu achei na rua. Ah, tá. Tira a cela desse aí que eu vou fazendo cela. E atirei. Tá. Ô, meu Deus. Eu esqueço dessa coisa aqui. Agora eu pego sem cela não, tá? Ah, o 110. É, o 110. Sem cela. Eu peguei. Tá. Tô aqui em cima já, padre. Joga ele aí pra botar cela. Já tô aqui. Ah, tá. Então, tá ligado o clone? Vamos ver como é que usa essa geringonça aí. A gente precisa de chard. Chard. Precisa de quê? O que é chard? Uma célula. Vou dar. Chard? Não sei o quê. Não, cara. Eu acho que é coisa de missão isso aí, né? Clone. O que é chard agora? REC 110. É, o jeito é achar um Baryonyx macho pra fazer filhote. Achar um casal. É, de qualquer jeito nós vamos ter que... Esse aí, eu domei lá no Lost Ark. Esse Baryonyx? Esse Baryonyx? Eu botei ele na, eu quebrei ele na, eu quebrei ele na, como chama, nesse arbalete. Aí depois botei a trepa em cima dele rapidinho. Boa. Boa. Vou guardar ele aqui e vou atrás de... De um par. De um par. Se achar... Tanto faz achar fêmea ou macho, a gente... Troca. Ah, então você põe a célula de volta no... No... Do... Tá aqui comigo, tá aqui comigo, ó. Cadê o Rex? É. O Rex sai lá com o Palibro, lá. Ele tá olhando lá. Eu vou deixar a célula aqui. Não, o Rex do menino tá em... Ah, tá. Onde você vai botar a célula? Joga aí que eu fico. Quer que eu jogue? É, pode. Eu vou botar a conta no... Aí. O Rex tá lá em cima, o Palibro tá olhando lá. Aham. Aí eu vou fazer uma célula nova. Isso aqui é do Bruno. Ah, o Bruno que se vire. Eu vou botar a conta no... Chama Helena, o Rex do Bruno? Eu não sei. Só vi Helena ali. É. O... O tiracoléu dele chama Medusa. Medusa. Ele adora essa Medusa. O que? Procurar o Barionis Barionis Bora 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 Vocês tem munição ai? Hum? Munição Grifo Não sempre Sim No quanto não é lotado de bichinho Vai pegar vocês Vai nada E ai Grifo, já voltou ao normal? Já, beleza E o jacaré que come a gente lá na boca é muito chato Vida Estamina É tudo que as pessoas jogam fora, que dor Soou Soou Aí Grifinho Tá É Deixa eu botar teu nome aqui Vamos ver Vamos ver O deserto Também se quiser buscar um dragão a gente pode ir em outro mapa buscar um dragão Aventador Tá sangrando Tá Para ai que eu já vou te curar já amiguinho Aí ó Pronto Tá curado Muito bem Vamos lá Vamos procurar Onde é que tu ta esse palipo? Pra mim de hoje já É terra de hoje não só Hum Hum Não da pra dar TP né Aqui não tem Tá com fominha Grifo Para ai Grifo É só armar os eletrônicos Aqui ó Pronto É E como a gente dá TP nos irmãos? Não tem como a gente dar TP nos amigos Deixa eu achar os bichinhos Nesse Larararararararararararararararararam Agora meu barionics Vamos ligar a luneta né Gene Não achou um barionics ainda? Tá louco tu né Já acabei de achar um aqui só na saída Hã mas também uma porcaria Cinquenta não né Aí não né Te manda Zero cinquenta também não né Aí é pra acabar né Zero cinquenta da Zero cinquenta Onde nós vimos coisa tetra é quinhentos e tantos bichos, né amor? Uhum. Eu quero um bariômex boladão aí, boladão, boladão. Cadê o Bruno? Mas você levou a armadilha pra botar ele? Levei, levei. Uhum. Ah tá. Levei, tá tudo esquematizado. O Palíbo só foi procurar, mas não levou nada, né Jumentão? Não, não. Ele foi em cima do grito e derruba ele. É, derruba ele, é. Achei, ó. 475. Fêmea. Oh, bom. Olha, fêmea? É fêmea que você precisa, amor? Isso. Tanto faz, porque daí qualquer coisa a gente muda. Ah, você conseguiu mudar, né? Sim, dá pra mudar. Ah, eu mudei o leão. Ah, bom. Que burra. O que é isso aqui? Barionics 500. Pausa aí, amiguinho. Mata tudo que tem pela frente. Alguém vem vindo. Cuidado. Vai matar o 6. 5. Carrega logo essa porcaria aí. Obrigado. Isso. Opa. Não. Pior que tem um miserável de um dilo aqui pra encher o saco. Quer ver? Sai daqui, cocodilo. Ei, 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 ei. Nem vem. Nem vem, não. Sem vergonha. Artefato. Vem cá. Globo de neve misterioso. Chama Artefato. Que legal. Vem cá, Barionic. Ai, esse Barionic idiota. Foi lá pro meio ainda, Barionic. Tá de brincadeira? Ela tem fantasia de gente sem cabeça. Cadê o Barionic? Aqui, ó. Opa. Foi demais o Grifinho. Aí. Isso, Grifinho. Ô. Pé no saco. Ô, Barionic, não fica aí no meio da água não, por favor. Vem cá. Ô, Dilo. Vaza. Vaza daqui. É hippie. Mas que Barionic chato. Fica indo pra água. Vem cá. Ô, é cinco, idiota. Mano, tira esse portão daí. Cala a boca. Seu tonto. Dá pra tirar a arminha? Obrigado. Estupidez. Isso. Coloca o portão lá. Isso. Agora. Vamos aqui. Aí. Pra trás. Pra trás, pra trás, pra trás. Um pouquinho pra frente. Opa. Foi demais, amigão. Pra trás. Carne de peixe. Ração. Mais uma. Porta. Aí. Prontinho. Pronto. Agora só falta. Vem cá. Sai daí. Sai daí. Sai daí também. Pronto. Vaza. Quer carne de peixinho? Quer? Tu quer carninha de peixinho? Deixa eu ver, Grifo. Tu farma o carninho e peixinho? Não. O Grifo farma o grifo. Caninho e peixinho aí. Tá brabo. Já tá lotado aí. É. Tá brabinho. Tu tá brabinho? Deixa eu ver se tem famint em peixe aqui. Tem. Tem. Famint em peixe. Sai, sapo. Te manda, sapo. Ai, cadê a arma? Tá aqui. Vamos botar a arma aqui no lugar desse grifo aqui. Beleza. Vamos lá. Parararã. 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 Ih, como é que eu vou acertar esse bicho aqui agora? Tem muito prensado aquela porcaria ali. Vamos acertar aqui na colinha aqui, ó. Hum, hum. Vira. Uma viradinha, isso. Aqui. Não. Aqui, ó. Aí, agora pegou. Boa. Não pegou. 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 Tu vai cair. Tu vai cair. Tu vai cair. Ele come ração padrão. Ixi. Tá lotado. Acho que faz no corpo também, né? Com... Eu não sei se eu tenho... Eu não sei se eu tenho metal no corpo. Quantas carnes de peixe ele quer? Uma carne de peixe só. Ah. Então vai ser de boa. Vai ser bem de boa. Boto o dinoteca no seu dinoteca no seu dinofalo ou pá. Cai, cai, amigão. Oiêêêêê. Nojo. Eu devia ter feito essa pepa Um pouquinho mais larga Ai, que nojo, que dados Essa porcaria aqui Elemente pérola negra Elemente pérola negra faz no corpo? Pérola negra faz no corpo? Aham Caiu Aí, tira a arma da mão Porque tem um Dio sem vergonha aqui Pérola negra precisa só de pérola branca Pra fazer 20 pérola branca Ah é, aí sim Aí sim Que que é o É só tu Olhar aí a marcação do Jodino caído É Por, vai vir aqui Deixa eu tomar É que esse aqui vai comer só Vai comer uma Uma carne de peixe só Ô Grifo Tu tá no passivo Deixa eu ver Não Não, atacar meu alvo Passivo Não quero tu voando aí Feito um adoidado aí não, tá? Aí Abrindo Isso Vamos acessar Vamos dar uma Faminti em peixe aqui pra ele Isso Boa Agora Agora Ô Jumento Pega a carne de peixe Jumento Eu e as minhas burrices Tomando conta do corpo já Aqui Olha a carninha de peixe aí Bonitinha Domou Domou já Tá domadinho Vem pra pokebola Vem bebê Aí ó Agora vamos recolher aqui a porta Beleza E aí ó Paraceratério Debilhoite Aqui Ah Aqui Caça barionic É Basilo sol Ó Ó Basilo É É porque Pode pegar esse outro Ah o Pode tá domando também É Aí a gente faz filhote A gente vai com os filhote E deixa os pais Guardadinho Aí eu vou pra base Quer ajuda aí Palipo Hã Já domou aqui Ah beleza Então Ó Botaram o teleporte Nelos carnívoros Fui eu Não Fui eu Não Foi Aí Cheguei Cheguei Eu tô fazendo Cheguei Maria Você quer controle De cada coisa Eu tenho Daquele azul Então É só você Dar Dar Tempê Com ele Mas em vocês Eu não consigo É Se eu não tiver Com controle Você não consegue Bom Aqui Meu Moisés Você tem controle Você consegue dar Tempê Mas se a marinha Não Não aparece Não aparece Palipo Ontem já olhamos Aí Ela tinha controle Eu também Não aparece Não aparece Lado esquerdo Não aparece Lado esquerdo Não aparece Joguei o couro Fora Vem cá O lado esquerdo Acho que é o Dino Não Direito Que é o Dino Não Esquerdo Não Esquerdo É pra chamar Os Dino Cabeçudo Não confunde Esquerdo É pra chamar Os parceiros Não Dino Não Aqui tá Platinado Fred Mercury Formiga Diana E Helena Vamos fazer A célula Do Baryonyx Aqui Muito bem Vamos fazer A célula Do Baryonyx Já vou fazer Duas Aqui Basilisco Baryonyx Já vou fazer Duas Aqui Já Aí E já vou fazer Cela de Basilisco Aqui Também Deixar Feitinha Ah é Então eles Configuraram Pra não ter É A gente não pode Ir até os amigos Ah Faltou fibra Faltou fibra Faltou fibra Cadê o Moshope Cadê o Moshope Pra farmar Faltou fibra Aqui Dentro da bolona Aonde Aqui na bolona Sim Ué E por que Que não puxou Essa porcaria Ah Dá pra fazer A cela Aqui Eu esqueço Que isso aqui É Aqui Aqui Ó Já vamos Fazer Um Umas Duas Aí Beleza Tá Ô caramba Vou levar Uma Uma bolada Na cara Agora Gostou da minha bolada? Tô gravando Orelhudo Ai caraca Que bicho Orelhudo Ó 712 Orelhudo Opa O outro O outro É esse aqui O outro é esse aqui Esse lado Ó Tá aí o outro 712 1013 1013 Que é ó Chato Tá na mesa Vai olhar Vai olhar Bicho preguiça Tem outra mesa Aí por acaso Deixa eu ver Eu nem me lembrei da bolona Eu nem me lembrei da bolona A bolona Eu esqueci o nome desse negócio Esse aqui São dois machos Agora Esse aqui que você domou O pipoca marinha Que leve ele era? Ih Não lembro Ele já veio me comer Eu já peguei ele na pokebola Mas já Já um pouco Um pouco Quantos levels nele? Bicho Não me pergunte Acho que são 38 Que ele Que ele pedem 38 levels Ô Para de Enrolar aí Faz o filhote logo Orelhudo Ai é um bicho Dá dano Quando ele morde assim? Não Por que que vocês se mataram então? Você é o Bruno E o Pari É ali Comportamento Ativar acasalamento Aqui Comportamento Aí Agora Agora quanto tempo será que leva pra chocar? Deixa eu ver quantos elementos eu tenho Eu tô cá Agora Agora Vamos levar o Masquibo Porque a gente não sabe o que que o Basilo gosta Vai que Vamos ver Vamos levar aqui Sei lá o que é O que é isso? 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 Oi Jumento Eu tô falando o Basilo-Saro Que Qual é a Vai domar O burro Só a gente achar um O que é isso que precisa E o que é isso que não é bom Pera aqui Eu já tô Eu já tô levando aqui A metade Leva o metal Leva o metal Já tô levando um pouco de cada aqui Só pra poder dar o topo assim O que é isso? O que é isso? O que é isso? E cadê o Bruno? Vamos lá Vamos lá Aê Botou um ovinho Boa Boa É Fica provocando Aí Daqui a pouco tu leva uma porrada dele Aí eu quero ver Eu não vou te socorrer não Quanto tempo? Ui Rapidinho Ó Um minuto Tá errado Tá errado é a tua cara Já tá Falta menos de um minuto Como é que tá errado Não mudou nada Seu animal Caraca Já vai nascer com 104 de vida E 108 de dano Já vai nascer super Forte Você tem bastante oxigênio Vai fazer a roupinha É bom É bom É bom fazer É porque eu não tenho Você está com a armadura Até Ah é verdade Essa aqui Dá pra respirar Embaixo d'água Dá Eu sempre esqueço isso Ó o Bruno Olha aí ó Eu falei que você vai aguentar quietinho aí Na dele Ó Já vai Já Já tá pronto Já tá pronto Já Só chocar O Bruno vai com a pipoca Se o Bruno quiser Venha Gêmeos Venha Gêmeos Venha Gêmeos Venha Gêmeos Venha Gêmeos Já Já tá pronto Então Então Chocar Tá esperando o que aí Seu boca aberto Eita Olha ali Olha ali Pega o copo Pega o copo Tô tentando Adotar ele Pronto Pronto Já não tem mais Perigo agora É Cadê Eu comei minha armadurinha Aqui Acompanhei muito Pronto Aí Deixa eu ver Ô já fez Beleza Pega o compo Pega o compo Pega o compo Que porcaria é essa É O bichinho dele é muito pequeno É Aparecendo um compo Cabeçudinho Pega o compo Pega o compo Não Não nasceu daqui Gente É demais Menino Aqui Bariônico Vamos fazer a cela E aí Bora lá Vamos Ah tá Tá Não quer Então fazer escuba Então pra garantir Caso Seja necessário Eu não Tá Bom dia amor Ai eu esqueci que você estava lá pra falar no alto né Desculpa Aí Não Ai que bom Ó vocês estão com fome né Gente Eu Descansei um pouquinho Mas eu vim jogar com meus amigos Assim Aí Pera a vida Eu tô dentro da base Aí Aí Estão prontos O que O que foi que nasceu aqui É fêmea ou macho Ô bariônico Mas que coisa Não Olha onde é que o idiota foi sair Baixo do bariônico Ô jumento Aqui É fêmea ou macho Fêmea Se quiserem acasalar aí Ó Pra ter outro garantido É Por nada Tu Por nada Tu Tu pôr velocidade demais Meu Deus Opa Aí Você vai Você vai Chamar Lili E aí Bruno Vamos lá Bruno Ou não Vamos Bruno E a Marinha Vai Marinha Então Bora lá Achar Meu Deus Do céu O que é isso aí Ó Ó Ó Ó Debilóide Aqui Ó Debilóide Eu pôr velocidade demais No bariônico Quer ver Não Mas tá legal Deixa eu ver Como é que tá A velocidade Isso aqui Sem É Tá boa A velocidade Hum Tá Tá 300 Quódigo Tá 300 Tá 300 Pra que Ih Já foi pra 510 É Ele pula O que que tem nessa boitinha aqui Isso aí é pra pegar coisa né É do A boba É A boba A boba Vamos ver por aqui Eita Ah nós que tanta água viva É Tá cheio Ele mata Mata Aham A rabadinha É no No esquerdo No direito É No direito Geralmente tem por aqui né Tem as porcaria de Plesiosauros Plesiosauros Aqui é um bom local pra achar ele Por que que não tem É que eu tô Tentando descobrir por que Tem guias Megalodons Achou Não Não é Não é Tchá 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 A gente vai precisar do basil Só por causa de uma caverna Aliás duas cavernas né Nossa que tanta água viva Megalodon Nossa mas tem água viva pra cacete Mas tem bicho pra caramba Aqui nessas águas Vaza Vaza Só a rabada dele já mata o megalodon Eu tô com medo de acabar matando O basil Só na rabada Ei Pois é Tá É mais apelão que o Alagaís Achei Achei É 82 5 Tem uma baleia perto É um level 125 82 É 83 5 Tem uma baleia perto É perto da ilha do Acho que Deixa eu ver Acho que é perto É pé 83 5 Isso 5 Não é 45 Ai basil Tá com bastante vida agora Não É 83 76 Caramba Agora como Eu vou acertar As mantas Sem acertar o basil Eu vou bater Nessa daqui Vou tentar bater Numa Pra poder Coisar Que é o único jeito 725 Bem que podia ser um pouquinho mais forte Né Mas Já dá pro gasto Eu tenho que acertar só nelas Porque o basil vai morrer Numa pancada só Ai 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 Se eu acertar nele Você tá pra lá Da ilha dos Castores Tô tô Eu tô perto Entre a Beirada da praia E a ilha do Zerbivro Tem uma baleia aqui É no 82, 76 É que o Basilo está se mexendo Eu estou acompanhando ele Tentando achar uma brecha para bater nas mantas Eu tenho que achar um jeitinho De não acertar Como é que você tira o reflexo do sol É o brilho Essa porcaria aí sempre volta Não adianta, cada vez que tu entra ele volta Não adianta salvar nada Tem que desmarcar o brilho Toda vez que entra Vamos lá, vamos lá Eu quero só uma brechinha para poder dar uma lapadinha em vocês Errei Agora, 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 agora Ah, o Basilo vacilou agora Ah, não Matei o Basilo sem querer Que droga, cara Upei muito dano Baryonyx Que coisa O meu está dando 17k Nem era para upar dano Só a vida já estava bom Para ele não matar os bichos tudo Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente achar outro aqui Provavelmente vai aparecer outro por aqui Estou aqui na ilha dos herbívoros já Estou te vendo aqui Estou te vendo aqui Estou te vendo aqui Nossa, o meu chegou a pular Ai, o da frente Megalodons 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 Será que ele treta com as águas-vivas? Quem? Basilo Como assim, treta com as águas-vivas? O Baryonyx? O Baryonyx desmonta o gênio Ah, desmontei Tua sorte que eu estava aqui, né Aí, ó Cabeçudo Não pode querer encarar a água-viva de Baryonyx, né É por isso que a gente precisa de Basilo para fazer a caverna aquática Que lá é cheio E aí É por isso que a gente precisa de Megalodon Alpha Achei, achei, achei Nível 300 Boa, boa Eu estou 9082 Bem mais profundo 9082 É, vamos profundo Achei, eu vou matar 2082 Estava aqui, olha A porra do plástico E perdendo de vista Tô vendo, tô vendo o basilo Leve 300 Nossa, pior essas mantas É muita manta aqui Tô te vendo, Palímpago Ó, peraí que eu vou passar por ti aqui Olha eu aqui Tá aqui em cima Agora como a gente vai fazer Essas porcarias de manta Vim pra cima da gente Eu tô tentando bater nelas Olha, ela zagueu agora Agora Isso Basilo O que que tu quer, basilo? Ração excepcional Simples Ih, não tem a ração excepcional aqui Tem sim Tem sim É, mas eu não tenho metal aqui Vai 40 metal Ah, cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui Ele vai querer O que mais? Carne de cordeiro Beleza Carne de cordeiro dá Tá Carne de cordeiro dá Muito bem Descendo Sobe, 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 sobe Tá De boa Domamos Domamos Vem cá, bebê Vem cá, bebê Vem cá Ele vai voltar Ele vai voltar Vem, vem Vem cá aí, ó Quatrocentos e pouco Ah, pegasse? Boa Vamos achar outro Fazer casal Dá o que? Vamos achar ainda Deservir Tô indo Como é que é? Qualquer coisa Você tem a carne de carneiro É, carne de carneiro já dá Tá, tudo aí Ah, tu tá aqui Não, martelada Uma martelada Que isso, martelada Ah, dá pra ter caretada aí, ó Uma pedra de metal Picareta já tem aí Falando aí, ó O Bruno aí, ó Aqui, ó Aqui, ó O Bruno tá fora do jogo Ah, ele só viu fora do jogo, senhor Elhudo Oito Pronto Já vou fazer aqui umas rações já No sol que é melhor Tem dois É, tem dois tipos Kibo excepcional Vamos ver É, quebrou a pedra, mas não faz Vinte Vou fazer vinte de cada aqui Vai que é dois Vai que Tem dois tipos Aí Bora lá, então Nossa, olha aí Ô, bicho Rápido Vamos ver se achamos outro Às vezes pode ter outro aqui, né Tô indo junto contigo aí Meu joelho encheu o dado Tá Meu joelho encheu o dado Beleza, vai lá Bora lá O barião do palibre tá meio rápido demais Não, o seu tá mais rápido que o meu? Não, mas o meu não O teu parece que anda meio louco Tá, onde é que nós vamos agora? É, tá Não, eles não ficam nem no... Não, eles não ficam no fundo Porque eles levam o dano Não, eles não ficam no fundo Não, eles não ficam no fundo E aí O bregasauro Vamos ver se spawnou algum lá na ilha dos Castor. Sempre tem aqui, né? Deixa eu fugir daqui. Que que foi, ô, Tanso? Que é? Uma baleia. Matei a baleia aqui do nada, apareceu um Legend. Meu Deus. Bicho, vai aparecer um Boy. Aí vai, tá atrás de você. Tô te vendo ali. Nossa, você tá rápido demais. Ali. Level... Ah, 50 não, né? Aí não, né? Aí vocês brincaram com a minha capacidade. Só na rabada ele dá 17 de dano. Só na rabada. Vamos ver se aparece outro. Ah, 50. Que bosta de level. Se bem que até um level 5 aqui já é suficiente, né? Opa, opa, opa. Tem um monte de manta aqui. Se tem um monte de manta porque tem base... Ah, baseio 100. Baseio 100. O que tu acha? Baixo, né? Água viva, sai pra lá. Opa, tem outro aqui, ó. Ah, outro 50, velho. Aí não, né? Mata, 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 porque aí spawnam os legais. Sim. Sai, miséria. Sai, seu peixe idiota. Vamos ver. Fala. Gente, usa a visão de primeira pessoa, entendeu? Primeira pessoa? É, rola o mouse e olha aqui, né? Fica bem mais claro. Nossa, sim. Fica bem mais clarinho. Fica top, né? Bah. Quem tá aqui? É o Bruno ou é o Marinho? Eu não, deve ser o Bruninho. Ó, ó. É mesmo. Ó, o covarde criou coragem. Covarde. Ah, calma, a sua mão. Covardão apareceu. Só que, ó, Palipo, em primeira pessoa, a gente não tem uma visão muito ampla da área. Por que não dá pra nadar em terceira pessoa, não? Não, porque daí, como é que eu posso dizer, não mostra uma área maior. Diminui a área de visão. Você vê na área do óculos. Olha aqui, ó. Mosasauro level 275. O que é que tem aqui? Trilobitas. Oi, trilobitas. Tudo bem? Tudo bem, trilobita? É, só formou pérola normal, Zé Ruela. Ó, tá cheio daquele escaranguejinho aquático, sem vergonhas. A visão do capacete é muito top. Mas, 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 agora é que tu viu o Mosasauro? Achei, achei outro, Palipo. Qual é o level? Level, 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 level. Ah, 50 não, né? 50 não, né? 50 não, né? Tcham, 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 tcham. Sai fora, ô, Megalodonte. Manda daqui. Vai procurar as suas turmas por aí. Mas dá uma diferença quando bota em terceira pessoa, nossa, caralho. Cê vai, cê vai ficar bonita. Nossa. O mar fica bonito. Pô? Até a marinha vai querer ver, né? É. Eu acho que cê ainda desligar a luneta, fica mais bonita ainda. Cê vê a cor dos bichos. É, tá no mesmo pra fora. Deixa eu ver. É, fica bonita a imagem. Olha lá, o barão, cê vê a cor dentro, certo? Uhum. Bota o que no barão, não é? No barão, não é? É vida? É. É vida, com um pouco de velocidade. Do longo de peso, não é estabilidade. É. Deixa a velocidade mais ou menos uns 400, 500, por aí. Tá. Mozassauro, leva 700, velho. Esse é grande. Esse é grande. Mas só que eu não tenho flecha pra atirar nele. Tem dardo. Mas dardo não atira dentro da água, gênio. Tira mais pra cima. Isso daí não vai, não. Ele não vai pra cima. Ô, te manda daqui, ô. Peixe pescador tonto. Se desse pra prender ele, né. Com essa trepa aqui, mas é meio difícil. Ele fica rodeando. Vou te deixar quieto aí, ô. Não vou te matar, não. Não vou te matar, não vou te matar, não vou te matar. Hum, 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 hum. Opa. Opa. Basilo 275, Palibro. Eu tô no... É... Oi, só tem uma manta, cara. Só tem uma mantinha aqui só, velho. Eu tô no 71, 8, Palibro. 71, 8. E na hora que você desce do negócio? Aí o... A manta vem, quer ver? Vamos ver. Não, na hora que você desce do bariônibus. Ó, viu? Ela veio, ela veio. Ela veio. Venha! Toma, matei. Mais algum bicho perigoso aqui? Que isso aqui? Não, golfinho. Ô, manta. Te manda. Te manda. Toma. Não vem pra cá que ele se aproxima, não. Vamos lá. Uh! Domado. Domadinho. Aí, já temos um... Um par de... Basilo agora. Já podemos até fazer os filhotes. Quer carne também, Kitioni? Toma aí, toma. Pronto. Toma aí, tem um Kitioni aqui na minha cara, me enchendo o saco. Tava aqui, olhando pra minha cara, como quem diz... Comida! Me dá comida! Eu acho que tá bom, né? Esses dois aqui, dá pra fazer dois fortes, já. Tão no abelisco. É, dá pra fazer filhotes fortes. Dentro d'água tu tá? Tá? Olha, é o megalodão alfa. Toma. Só na rabadinha, já foi pra vala. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Não vi nenhuma lula até agora aqui, né? Ó, outro... Mozassauro 575, olha só isso, velho. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. Não vou domar a Mozassauro agora. Outro vídeo a gente vem aqui e encara a Mozassauro. Vamos ver se a gente acha outros. Ó, outro alfa aqui, ó. Mata, então. Vai. Aproveita que ele tá parado. Não matou ainda. Saiam. Saiam. E aí, matou? Vamos lá. Esse teu tá veloz pra caramba, hein? O meu tá 480. Eu tô mais aqui na frente. Tô te vendo aqui. Olha eu aqui, ó. Tchá, 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 tchá. O meu tá rápido. O meu tá rápido. Cara, ainda não vi nenhuma lula aqui, hein? Não vi nenhuma lulinha aqui ainda. Também não tem nem pérola negra aqui. Pé no corpo, é só você fazer. Ah, é. Ah, faz com pérola branca. É, eu farmei um bocadinho aqui. Ah, então é só o farme. Oxe, o... Não, não aparece pérola aqui. Aparece no fim, junto com a... É FMK, então? Ah, tá aqui, ó. O meu filho, ó. Me dá essas pérola branca que pegou aí. Obrigado. Valeu. Valeu. Aí. Aqui no gelo, geralmente, tem basilo. Eu tô no 349, Marinha. Você tá na água? Eu tô na ilha dos eventos. Ah, tá aí, eu tô certo. Ilha dos eventos? Tô indo pra aí. Irra, irra, irra. Irra. Cheguei aqui na ilha dos eventos, dentro da base do cara aqui. Nossa, Baleonics. Ô, louco. O Baleonics chegou a dar um pulo. Essa base do cara aqui, que eu acho que tá decaindo, né? Não é possível. Vocês estão lá de fora Na pedra grande Então nós vamos encerrar o vídeo por aqui Marinha quer dizer alguma coisa Marinha quer dizer alguma coisa Palibo Palibo quer dizer alguma coisa Vai se catar O Bruno não quer falar nada O Bruno vai catar coco também